Você está pensando que só nos grandes centros comerciais que tem condição de você trabalhar e conseguir alguma coisa na sua vida e você ser um bom empresário lá na frente? Saiba, você está enganado. Mas antes disso, tira um segundinho para você me ouvir. Eu sou Jean Dilson, canal TV. Se inscreva no meu canal e ative o sininho, ok? E vamos lá. Veja que aqui eu estou na cidade de Feira de Santana. Feira de Santana é a maior cidade da Bahia depois de Salvador, tá? Só que é uma cidade central, considera uma cidade bem central, porque de todo lugar que vier do Brasil para Salvador tem que passar na cidade central, que é Feira de Santana. Uma cidade grande, muito grande, tá? Mas aqui tem um shopping popular. Esse shopping popular tem várias lojas, muitas lojas, entendeu? Lojinhas são pequenos boxes onde você pode ter uma boa fonte de renda, entendeu? Você pode colocar a sua lojinha aqui. É muito interessante isso aqui, eu achei. Eu gostei muito porque, veja, é bem centralizado esse shopping popular aqui. As lojinhas tudo bem organizado, entendeu? E você não precisa ter muito dinheiro para você conseguir se estruturar nesse shopping popular, entendeu? Então, é uma alternativa aí para quem quer crescer e ter uma boa economia. Veja seguir esse vídeo para você ver. Pessoal, na continuação do vídeo aqui em Feira de Santana, estou aqui no centro comercial de Feira de Santana. Olha aqui que legal isso aqui, pessoal. Olha a cidade de Feira de Santana aqui na Bahia. É você conhecendo a Bahia, Feira de Santana, pelo canal Jandilson, canal TV. Entendeu, pessoal? Olha só que legal aqui essa cidade. Aqui eu estou em cima de uma passarela, logo aqui, à minha direita, tem um centro de feira. Isso aqui não é um shopping, pessoal. Olha, logo ali tem um restaurante ali, ó. Isso aqui é um centro de feira muito grande, de feira de vendas, né? Tem boxes, muitos boxes de feira. Eu acredito que aqui deve ter mais de... Deve ter em torno de uns 500 boxes, de 500 a mil boxes, não sei. É muito grande isso aqui, ó. Tá? É bem maior do que um shopping. Tá? Em Feira de Santana, aqui no centro de Feira de Santana. Ele tem primeiro e segundo andar. Olha, e aqui eu estou na passarela, né? Logo aqui você vê que a cidade é muito grande. Lá ao fundo, lá na frente, tem uma serra. Bem longe, mas a cidade é muito grande aqui, pessoal. Isso aqui é muito lindo aqui o lugar. Feira de Santana, na Bahia. Você conhecendo a Bahia aqui pelo canal. Jandilson, canal TV. Ok, pessoal? Então, tá aqui esse grande shopping, né? Esse grande comércio aqui pra boxe de feiras, né? Então, pessoal, é isso aí, ó. Só mostrando um pouquinho pra vocês aqui a cidade de Feira de Santana. Ok, pessoal? E agora nós já estamos na cidade de São Sebastião do Parcel, um dia de muita chuva. Uma chuva muito grande na cidade de São Sebastião. Logo aqui, quem imaginava que represa ou barragem só tinha no estado do Ceará, tá? Que aqui ia ficar a 7 a 8 km da cidade de São Sebastião do Parcel. Um povoadozinho que tem. Tem essa linda barragem aqui, ó. Derramando bastante água aqui, ó. Um lugar muito bom aqui pra você conhecer, tá, pessoal? Então, estamos aqui fazendo essa demonstração pra você de tudo que tem na Bahia que você possa estar curtindo aí pelo nosso canal aí, Jandilson, canal TV. E acompanhando todos os passos, né, pessoal, pelo canal aí. Temos todo o prazer de estar mostrando pra vocês. Agora indo diretamente para a ponte do Rio São Francisco com o nosso repórter Jandilson, né? Que fez essa reportagem dessa ponte do Rio São Francisco, a passagem lá na viagem deles daqui pra Ceará e passou lá e aí fez esse vídeo e mandou pra mim. E eu tô colocando aqui pra vocês verem o Rio São Francisco na divisa de Juazeiro da Bahia com Petrolina, no estado da Bahia, tá, pessoal? Então, é isso aí. É o canal levando até vocês o conhecimento de todo o Nordeste, do Brasil aí pra todos vocês. Um segundinho da sua atenção é muito importante para o nosso canal, sabia? Inscreva-se, ative o sino em todos e levaremos ao conhecimento de muitas coisas pelo nosso Nordeste para você, né, muitos vídeos aí pra ser colocado no canal e a gente vai estar dando uma continuidade aí no nosso trabalho e com certeza você terá o orgulho de um dia saber que alguém foi ajudado pelo canal e que você fez parte de tudo isso, ok? Muito obrigado e até a próxima!